E aí, seus cabeçudos, tudo na boa? Olá, cabeçadinhos da mamãe! Se inscreva no nosso canal, não custa nada! Dedinho e sininho! Aperta o play, macaco! Que mês lindo, né? Mês de abril, tantas emoções, aniversário da nossa filha, meu aniversário. E duas estreias esperadas pelo mundo inteiro. Game of Thrones e o mais aguardado de todos. O quê? Não sei. Vingadores Ultimato. Então, seus cabeçudos, vocês já foram assistir Vingadores? Nós ainda não fomos assistir Vingadores. Nós tivemos uns contratempos aí, além de não poder assistir no dia da pré-estreia. E hoje, foi ontem que estreou mundialmente, né? E a gente ainda não teve a oportunidade, mas nós vamos amanhã. Mas nós vamos contar pra vocês o porquê que nós ainda não fomos assistir. Nós não fomos assistir na pré-estreia, porque a sessão ia começar meia-noite, terminar três horas da manhã, até eu chegar em casa. Dormir lá pelas quatro horas da manhã, até acordar no outro dia. E a mulher ia estar parecendo um zumbi. Que mulher que está parecendo um zumbi? Que mulher o quê? Você está ficando louca? Eu nem falei mulher. Você ia estar parecendo um zumbi? Eu escutei você falando, e a mulher ia ficar parecendo um zumbi. Mas que mulher? Que mulher que você está ficando louca, velho? Outro motivo da gente não ter ido ao cinema ainda, é que a nossa babá oficial, vulgo meu pai, foi viajar. E a gente não tinha com quem deixar as crianças. Então, nós fomos também, na quinta-feira, assistir, porque estava muito lotado, já não tinha mais ingressos nenhum. Na sexta-feira também, está tudo lotado, não tinha mais ingressos nenhum. Todo mundo comprando, todo mundo louco pra assistir esse filme. Não, o pior foi ontem. Ontem, no dia da estreia, né? A gente já tinha noção que a gente não ia nem ontem, nem hoje. Falei, bom, então vamos sábado, que é o dia do meu lindo aniversário, né? Aí eu ganho um ingresso pra assistir o filme. Gente, de manhã, na hora que eu fui ver, os lugares onde a gente está acostumado a ficar, já estavam todos comprados. Daí, depois do almoço, metade da sala já estava comprado. Aí, começou a bater o desespero. Aí, quando eu cheguei lá por umas sete horas da noite, eu fui ver. Gente, estava tocado. Gente, o site estava congestionado. Você não conseguia entrar nem pra ver quem dirá pra comprar. Aí, a gente tomou a drástica decisão de ter que ir ao cinema, comprar pessoalmente na bilheteria. E, ainda assim, a gente não conseguiu comprar os ingressos. Que vai eu, vou Ney e as nossas duas sobrinhas. Os quatro juntos, a gente teve que colocar separados. Porque está todo mundo desesperado pra assistir o filme. Não sei pra que tanto desespero pra assistir um filme, mano. Tá louco. Ah, espera um pouco. Eu já podia ir semana que vem. Ah. Falou um homem que não quis assistir o filme domingo agora. Porque senão ia dar o mesmo horário de Game of Thrones. Que desespero pra assistir Game of Thrones. Não pode assistir segunda? Não. Game of Thrones é diferente. Game of Thrones tem que ser no domingo. Não vem querer dar o filme. O Vingadores pode ser semana que vem. Não, não pode. No feriado. A puta que pariu. Por que não pode? Porque por enquanto, os fanáticos estão segurando a língua. Só que eles não vão aguentar ficar uma semana sem dar spoiler. Daqui uns dois, três dias vai ter vídeo já dando spoiler. Vai ter a alma dando spoiler. Então é melhor a gente assistir antes dos spoilers. Eu não ligo pra spoiler. Eu sempre assisto as coisas com spoiler. Mas dessa vez eu quero ter a emoção de ir lá e ver quem que vai morrer. Quem que vai destruir o Thanos. Quem que vai fazer as coisas. Entendeu? Eu sei tudo. Você quer que eu te fale? Não quero. Cala a boca porque eu não te perguntei nada. Tem uns amigos aí que já foram assistir e me contaram. Porque eu pedi e eu já sei. Porque são trouxas. Gastaram dinheiro pra assistir o filme. Agora ficam falando de graça pros outros. No mínimo eu ia cobrar pra jogar um spoiler. Eu pedi e eles me contaram. Você quer saber quem mata o Thanos? Não. Eu sei. Não quero saber. Foi eu? Não te perguntei nada. Agora. O bacana vai ser chegar amanhã pra assistir o filme. E a gente ter a consciência que o filme dura três horas. Já tem que ter uma conversa assim, né? Com a bexiga. Falar filha de uma rapariga. Você não vai inventar de querer fazer xixi bem agora. Deixa pra fazer xixi só no momento do intervalo. Porque boatos de que tem um intervalo de uns 15 minutinhos pro xixi. Então vamos dar um jeito na bexiga, né? Gente, nós temos uma coisa pra mostrar pra vocês. Que quem é fã de Marvel vai adorar o que nós temos aqui. Mostra aí, amor. Uma lindíssima camiseta dos Vingadores. Já pensou que lindo você chegar lá no cinema com essa camiseta linda e maravilhosa? Ela pode ser sua, né, amor? Sim, pode ser sua. Pela baratela de R$29,90. Sim, por apenas R$29,90 essa camiseta pode ser sua. Só que, infelizmente, agora nós não temos mais o tamanho P e M. Agora só temos o tamanho G e GG. E nós também estamos aceitando cartão de crédito e débito. Então, se você quer ir bem lindinho lá pra sessão, ou lindinha porque é uma camiseta unissex, fica lindo em todo mundo, corre, vem falar com a gente em box, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pra quem tem nosso número, que a gente reserva a camiseta pra vocês. Reserva não. Vende. Ué, reserva pra vocês virem buscar. Eles não vão comprar camiseta enquanto a gente estiver falando esse vídeo. Então, ó, peçam a sua. Aproveitem que já tá esgotando. E vai ser lindo. E é aquela coisa, né, gente? O filme tá aí, mas vai ser pra sempre. A recordação da Marvel. Daqui a 10 anos, nossos filhos vão estar falando da Marvel ainda. Então, aproveitem. Vai nada. Vai sim. Beijos, cabeçudiz da mamãe. É isso aí, seus cabeçudos. Até a próxima. Tchau. Tchau.